Então, vou deixar aqui o agradecimento a vocês que ficaram aí com a atenção máxima. Bernardo também, meu irmão, sempre prestigiando e registrando esse momento. E posso terminar, Jotinha, posso terminar a poesia? Posso terminar de troca com o Vespigado, Jotinha? Posso terminar? Seu filho de Serra Talhada, trazendo o Vespigação Vi Leonardo Bastião, gênio da terra amada Jotinha cantou do Arta, que é coisa que tem magia Zé Mestre em poesia, eu fico lisonjeado Meu povo, muito obrigado, adeus até o fim da minha